Documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, chamado Boleto MEI. Quais são os tipos existentes e quais você, microempreendedor ou microempreendedora, pode estar pagando a depender do seu contexto? Eu sou o Gustavo Ribeiro, sou especialista na criação e gestão de microempresas individuais, de empresas MEIs, e ajudo você, MEI, a conquistar segurança e liberdade no seu pequeno negócio. Pessoal, existem vários tipos de documentos de arrecadação do Simples Nacional para o MEI. Eu trouxe aqui alguns tipos, os dois últimos são os mais importantes. Eu trouxe cinco tipos aqui, os dois últimos são bem importantes e estão relacionados a parcelamentos para aqueles microempreendedores, microempreendedoras que possuem débitos e aí precisam realizar um parcelamento e, consequentemente, emitir um boleto. E eu vou falar sobre cada um desses DAS, cada um desses boletos, neste momento agora. O primeiro que nós temos aqui, pessoal, é o DAS do Prestador de Serviço, Documento de Arrecadação do Simples Nacional do Prestador de Serviço, do microempreendedor, da microempreendedora que executa serviços. Lembrando que dentro do DAS, pessoal, são pagos todos os impostos da tua empresa MEI. E aí, o prestador de serviço, dentro deste DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, vai pagar o INSS e vai pagar o ISS, que é o Imposto Sob Serviço. Dentro do DAS do Prestador de Serviço, da prestadora de serviço, estarão inclusos esses dois impostos, tá? Lembrando que o INSS é pago um valor de 5% sobre o salário mínimo atual. Em 2024, agora, o salário mínimo é de R$1.412. Todos os anos ele é reajustado, consequentemente, o valor que é pago dentro do DAS de INSS também sofre alterações. Esse ano, o salário mínimo subiu para R$1.412. Consequentemente, deixa eu abrir aqui, fazer um cálculo rapidinho contigo aqui, R$1.412 vezes 5%. O microempreendedor individual, prestador de serviço, ou prestadora de serviço, vai pagar R$70,60 de INSS. Mais o ISS, que é o Imposto Sob Serviço. Como é um prestador de serviço, é pago este imposto para o município. Ele é depois redistribuído para a prefeitura, aí da sua localidade. E o valor que é pago é de R$5,00. Mais R$5,00, um microempreendedor, microempreendedora, prestadora de serviço, vai pagar R$75,60. Então, o DAS do prestador de serviço. Dentro dele, INSS e o ISS, Imposto Sob Serviço. O outro DAS que nós temos aqui é o DAS, é o Boleto MEI, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, para microempreendedores, microempreendedoras comerciantes, revendedores, revendedoras ou então fabricantes. Quem produz ou então quem revende aquilo que foi produzido. E aí, ele é um pouco diferente do DAS do prestador de serviço, porque aqui dentro nós não vamos ter o ISS e sim o ICMS. O que tem aqui dentro do DAS, então, do comerciante e do fabricante? Nós temos o INSS, que é o mesmo valor, 5% sobre o salário mínimo, mais o ICMS, que é o Imposto Devido para o Estado. Então, microempreendedoras, microempreendedoras comerciantes, revendedoras, fabricantes, produtoras, irão pagar, além do INSS, que isso é inerente a todos os microempreendedores, microempreendedoras, vai pagar também R$1 de ICMS. Então, 5% sobre o salário mínimo de INSS, mais R$1 de ICMS. Lembrando, tá? Lembrando, tá, gente, que é possível ter várias atividades dentro do seu cadastro, como microempreendedor, uma atividade principal, e mais diversas outras atividades secundárias. E talvez você tenha ali, dentro dessa lista de atividades permitidas que você pode ter no seu cadastro, você tenha atividades de prestação de serviço e também de comércio ou de produção, de fabricação, de indústria. Nesse caso, dentro do seu DAS, estará incluso, além do INSS, o ICMS e também o ISS. Mas só nos casos em que você, MEI, possui atividades de serviço e também de comércio ou indústria. O terceiro tipo de DAS existente para o microempreendedor e para a microempreendedora é o DAS do caminhoneiro, do transportador, uma figura mais recente aí dentro do MEI. Inclusive, existe dentro do Simples Nacional para o MEI algumas diferenciações para o MEI caminhoneiro. Uma delas é o valor que é pago no DAS, no DAS mensal. Todos os meses tem que pagar o DAS, esses valores que eu acabei de lhe falar. E no caso do caminhoneiro, caminhoneiro, transportador, transportadora, o DAS é um pouco diferente. O DAS aqui é composto do INSS, que é um valor de 12%. Então, vamos fazer o cálculo aqui, 12% sob o salário mínimo. Então, atualmente, o salário mínimo é de 1.412 vezes 12%. O MEI caminhoneiro contribui com o INSS com um percentual de 12% sob o salário mínimo. Diferente dos outros MEIs que não são caminhoneiros, que contribui, como nós vimos agora há pouco, com um percentual de 5%. Então, 1.412 vezes 12%, o microempreendedor, microempreendedora, caminhoneiro, caminhoneira, paga de INSS dentro do seu DAS, dentro do seu boleto, todos os meses, o valor de R$169,44. Agora, esse caminhoneiro, ele pode ser, e aí tem um regime diferenciado para os MEIs caminhoneiros, na hora que é realizado o registro, você seleciona lá que você quer se enquadrar no regime de MEI caminhoneiro. E dentro desse regime, existem algumas ocupações, algumas ocupações de transporte municipal e de transporte interestadual. E aí, nessas situações, a depender do tipo de transporte que você faz, você vai pagar o ISS, nós vimos agora há pouco, R$5,00. Ou então, se você faz transporte interestadual fora do Estado, vai pagar o ICMS, o valor de R$1,00. Então, voltando aqui para o nosso cálculo, além do INSS de R$169,44, isso neste ano também. Se ele for um transportador, um caminhoneiro, que faz transportes dentro do município, nós vamos acrescentar mais R$5,00 aqui de ISS. R$174,44. Mas se desenvolve atividades também de transporte interestadual, tem que acrescentar mais R$1,00 de ICMS. Então, o valor total, neste ano agora, que um microempreendedor, transportador, caminhoneiro, pode estar pagando, o valor máximo de R$175,44. Isso se for um transportador de cargas municipais e também interestadual. Tranquilo? Então, vimos aqui os três primeiros DAS. Agora, nós temos os DAS relacionados ao parcelamento. E o primeiro que eu quero trazer aqui é o DAS de parcelamento dentro do CIMEI, Simples Nacional Pro MEI. Aqui, o microempreendedor é microempreendedor, possui débitos, não realizou o pagamento dos seus DAS ao longo de alguns meses, alguns anos. É possível solicitar um parcelamento com parcelas em até 60 vezes, com o valor da parcela de, no mínimo, R$50. Vou deixar um vídeo aqui em cima que mostra esse passo a passo para solicitar esse parcelamento, tá bom? Está bem aqui em cima mesmo. E aí, bom, depois que você solicitou o parcelamento, todos os meses tem que pagar os DAS deste parcelamento. Tem que pagar a parcela todos os meses. E essas parcelas também são pagas através de um DAS. Então, quando você solicita um parcelamento para a sua empresa MEI lá dentro do site do Simples Nacional, todos os meses você vai pagar o seu parcelamento. Também vou deixar uma aula aqui, pessoal. Tem aula de tudo aqui no canal, é só dar uma procurada que você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua empresa MEI. Estou deixando uma aula aqui em cima também que mostra como gerar essa parcela todos os meses, tá? Então, são duas aulas. Uma, como solicitar esse parcelamento que eu acabei de comentar agora dentro do Simples Nacional para o MEI. E como depois, uma vez solicitado o parcelamento, como gerar a parcela todos os meses. Deixei linkado aqui em cima, tá? Então, esse parcelamento, uma vez solicitado, as parcelas são pagas através do DAS. E lá dentro você vai ver a quantidade de parcelas, o valor da parcela que você está pagando, os valores referentes, o que você está pagando de boletos atrasados dentro dessas parcelas. Então, é chamado DAS de parcelamento, e especificamente parcelamento no âmbito do Simples Nacional para o MEI. E temos ainda os DAS de parcelamento, mas aí referente à dívida ativa da União. Então, os microempreendedores, vários microempreendedores nos últimos anos foram enviados para cobrança em dívida ativa. Não pagaram os DAS, esses DAS que nós vimos aqui em cima agora. Consequentemente, a Receita Federal enviou para que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional cobrasse esses valores em dívida ativa da União. E aí, é bem complexo. Tem que fazer um parcelamento para negociar. E aí, após essa solicitação, essa solicitação é feita lá no portal Regularize, os DAS de parcelamento para microempreendedores e microempreendedores que possuem débitos inscritos em dívida ativa, o local correto de se solicitar esse parcelamento é lá no portal Regularize. Uma vez solicitado, as parcelas serão pagas também através de um documento de arrecadação do Simples Nacional, o chamado DAS. Lá dentro, você estará pagando os débitos que foram enviados para a dívida ativa da União. É possível, inclusive, microempreendedores que tenham esses dois parcelamentos aqui. Tinham débitos, parte desses débitos foram enviados para a dívida ativa da União, e uma outra parte estavam somente em cobrança na receita. E aí, os parcelamentos, eles são diferentes, são dois procedimentos de parcelamento. Então, eu trouxe aqui para ti agora todos os DAS, os tipos de DAS existentes, os valores que você, enquanto microempreendedor e microempreendedora, pode estar pagando, a depender das suas atividades, das suas ocupações. Se tu gostou dessa aula aqui, deixa um likezão, compartilha com mais microempreendedores e microempreendedoras para que elas conheçam, conheçam e saibam quais são os DAS, o que é pago dentro desses DAS. Se não é inscrito no canal, tem que se inscrever, tem conteúdo novo, importante, pratica e-mail toda semana por aqui. Por hoje era isso, fica com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula aqui do canal.